MÚSICA MÚSICA Alô, eu sou Paulinho Guitarra, nasci na rua Pereira da Silva, em Niterói, e me tornei guitarrista desde 12 anos de idade até hoje. MÚSICA 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 da Seroma, a banda do Tim Maia, aí eu falei, pô, vamos botar o nome da banda da Rua Vitória Regia, que era a rua que a gente ensaiava, o nome da banda vai ser esse, Banda da Rua Vitória Regia. Aí, pô, foi legal, todo mundo achou o maior barato e com o tempo virou, foi, fomos abreviando o negócio e virou a Banda Vitória Regia, que ficou depois pra sempre. A Guitar Player fez uma matéria, falou Paulinho Guitarra, o criador da guitarra funk brasileira. É porque na época, em 1970, eu acho que o grande rei da guitarra funk brasileira foi o Robson Jorge, foi meu parceiro, tocamos muita guitarra juntas lá com o Tim Maia e eu também ouvia muita coisa e a gente tocava aquelas coisas que, pouca gente tocava. Então, como era o Tim Maia, que tinha uma projeção boa e estava fazendo o maior sucesso, então a gente, pum, deu uma parecida boa, né? Quer dizer, criador é um termo assim, meio, né? Eu criei, eu fui primeiro a tocar umas guitarras, nem funk, soul music, né? Soul music, porque umas coisas de funk, que depois pintaram, o funk veio depois. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Parei de tocar com o Tim Maia em 1977 e fui tocar com o Cassiano, que era o parceiro do Tim, parceiro em composição. A gente era muito amigo, vivia junto. Mas o Cassiano estava querendo ensaiar para fazer um disco, então a gente ficou ensaiando um ano e o Cassiano não fez o disco, né? Aí o Serginho Trombone me chamou para tocar, tinham chamado ele para tocar com o Sidney Magal, que estava fazendo o maior sucesso na época. Pô, ele tinha uns quatro sucesso, assim, ao mesmo tempo na rádio. Então, ah, vamos estar afim de tocar com o Sidney Magal? Eu falei, pô, claro! E a gente, depois que saiu do Tim Maia, um ano depois a gente fez uma banda chamada Avenida Brasil, que era o Serginho Trombones e a Carlos Bigorna, Léo Gandemann, Fernando Souza, Pi, Roberto e eu, e o Bidinho. E essa banda, menos o Léo Gandemann, nós fomos tocar com o Sidney Magal. E foi a época que eu mais toquei na vida, porque teve dias que a gente tocou de manhã no interior de São Paulo, à tarde na Bahia, no interior da Bahia e à noite no Ceará. Era assim, sabe? Muita coisa. Já tinha bandeirantes para lá e para cá, para posar, não sei aonde. Então, era muita coisa. E foi uma época bem legal que a gente tinha essa banda V Brasil, a gente desenvolveu um trabalho junto com, tocando com o Magal. A gente estava junto, acabamos desenvolvendo um trabalho, a Avenida Brasil. Nós gravamos várias músicas e no dia de assinar o contrato, a banda acabou. E assinar o contrato com a Cave, então a banda acabou no dia. Mas foi muito legal. E o Sidney Magal é uma pessoa muito legal. Gente finíssima. E ficamos quase dois anos tocando com ele. Não, aí depois do Sidney Magal eu fiquei tocando um tempo com o Da Fé. O Da Fé, Carlos Da Fé, cantor. Eu conheci ele e foi tocar Teclados com o Tim Maia. E depois em 79, ele me chamou, ele já estava com um trabalho de solo, tinha gravado dois discos bons e fizeram um sucesso. E eu fui lá e toquei com ele. Toquei com ele até quase 82, quando eu fui tocar com a cantora Marina, que é a Marina Lima. E com a Marina Lima eu toquei de 82 até 1990, quase 91. E foi muito legal com a Marina, porque nessa época eu consegui desenvolver uma linguagem bem pop na guitarra. Ela era uma cantora bem pop, gostava e ela me mostrou também muita coisa. E trabalhamos juntos durante oito anos com a Marina Lima. Foi bem legal, gostei muito, gravei muito. Se como eu gravei vários discos com o Tim Maia, uns dez discos com o Tim Maia, nos anos 70. E depois ainda saíram os relançamentos das coisas que fizemos. E aí com a Marina eu também gravei muitos discos. E aí com a Marina. Se inscreva no canal Quando eu fui tocar com a Marina, foi em 1982, o Carlin Simões, que a gente tinha tocado junto no Tim Maia, ele me deu um toque e eu conheci o Mário Rui, Mário Rui tinha essa banda ali na esquina, e o Carlin Simões falou, pô cara, o Mário, a banda lá se desfez, não sei o que, vamos fazer uns negócios ali na esquina, já tem umas músicas, aí fomos fazer e foi uma banda muito legal, gravamos o negócio e a gente fez essa banda na hora do estouro do rock'n'roll nacional, que era a época da Fluminense Maldita, que fez uma divulgação muito boa do rock brasileiro e principalmente Fluminense aqui, de Niterói, aí tocamos pra caramba e eu tocava com a Marina e com a Lina na esquina, e deu tudo certo, até chegou um dia que não deu, é aquelas coisas né, vai cada um para um lado, aí vai fazer, mas a Lina na esquina foi uma coisa muito legal. Com o Cazuza eu tocava com a Marina e o Cazuza tava gravando um disco, o Cazuza já se estava doente e o João Rebouças tocava na banda dele, o João Rebouças eu tinha conhecido tocando com a Marina, então o João Rebouças chamou o Serginho Delamone com o Renato Roquete e eu, que era a banda da Marina, pra fazer algumas músicas lá no disco do Cazuza, que era, que veio a ser o último disco dele, que é o disco chamado Burguesia, que foi, que gravamos tantas músicas que ainda sobraram músicas pra fazer um outro disco chamado Por Aí, que era, eu acho que é Por Aí, que não me fala a mesma, que eram os restos, as sobras, que era um disco muito legal, muito rock. Mas foi muito legal. E o Cazuza, mesmo doente, ele ia pro estúdio, tava lá nove horas da manhã, ficava até meia-noite, no dia seguinte já tava nove horas, a gente ficava o dia inteiro no estúdio, gravamos muita coisa mesmo. A banda que a gente fez pra gravar, ele chamou de As Feras do Caju, o apelido dele era Caju, eram As Feras do Caju, e a gente tava com, já uns shows marcados pra fazer no Jazz Mania, quando o Cazuza piorou e faleceu. Então, acabou não acontecendo. Quando chegou nos anos 90, 91, 90, 91, eu comecei a compor. E resolvi fazer, como eu não sou um cantor, sou um solista, né, de guitarra, comecei a compor músicas instrumentais. E nessa época eu já tava ouvindo umas coisas, eu queria fazer uma junção de Jazz com Rock, aquelas coisas, e gravei um disco, pela Niterói Disco, Niterói nessa época fez o selo do Niterói Disco. Meu disco eu acho que foi o segundo, ou terceiro disco da Niterói Disco, sabe? E foi muito legal, e teve uma crítica boa, teve uma repercussão legal, e aí eu não parei mais. Aí, eu conheci minha amada mulher, Jane Lapa, e ela falou, caramba, tem um trabalho muito legal, vamos fazer um selo. E fizemos, o nome da minha banda era Very Very Cool, era, não é, The Very Very Cool Cool Band, e fizemos um selo chamado Very Cool Music, e por esse selo fizemos discos. Paulinho Guitar e The Very Very Cool Cool Band, o disco Trans Space, o disco Romantic Lovers, e agora eu estou fazendo um disco chamado Baile na Suméria, que é o meu novo trabalho. E agora eu estou fazendo um disco de baile na Suméria, que é um disco de baile na Suméria, que é o meu novo trabalho. E agora eu estou fazendo um disco de baile na Suméria, que é o meu novo trabalho. E agora eu estou fazendo um disco de baile na Suméria, que é o meu novo trabalho. E agora eu estou fazendo um disco de baile na Suméria, que é um disco de baile na Suméria, que é o seuarte cara da S.S.A.O.S.A.S.A., prazer bem saber se esse vídeo tem.